Só veículos aqui assim, olha, pode vir buscar o carro que você quiser. Roberto, se não tiver o que ele lá em casa está procurando, como é que faz? Nós vamos buscar. Vai buscar? Não tem pra ninguém aqui. No super preço não tem pra ninguém de verdade. O João Runda é maravilhoso, a loja tá linda, você tá de parabéns. Inclusive pela condição de preço que o Roberto sempre negocia aqui com você. Vamos lá, Roberto, esse Honda Civic. Aqui é um Honda Civic, ele é X, EX, 98. É um carro com banco de couro, automático. Ele tem dupla, é completo, com tudo, ABS, roda, esse é o top de linha. Esse carro é uma promoção excelente. De R$ 32 mil, esse carro hoje, pra R$ 29,900 eu faço caro. O carro tem 15 mil quilômetros, cheirando a nova ainda, revisado com nossa garantia. Vale a pena, viu só? Caiu de preço, olha, de R$ 32 mil pro R$ 29,900 e pode vir aqui, vai negociar com o Roberto, porque você vai encontrar o preço que você está querendo. Vamos lá, Roberto, o que nós vamos falar agora? Vamos falar... Cherokee Sport 97, automática, top de linha. Esse carro também, importação oficial, esse carro de R$ 40 mil, hoje pra R$ 36,900, numa promoção excelente. Excelente mesmo, agora pode vir buscar o seu Audi, porque você vai encontrar a Audi Golf. Esse Audi aqui, esse branco, quanto é que você está fazendo? Um Audi A3 automático? Esse branco, hoje eu estou fazendo R$ 42,900. Outras cores eu também tenho, automático, mecânico, R$ 1.6, R$ 1.8, R$ 180, o turbo, tem o TT, tem o A4, tem o A6, tem o Audi que você quiser. O modelo que você quiser, eu tenho. Blindagem, pode mandar fazer a blindagem. Tem o carro já blindado aqui também? Blindado, eu tenho pronta entrega, várias unidades. Vou dar um exemplo, esse Golf blindado, num preço excelente, R$ 2.00,00, pra R$ 72 mil. R$ 72 mil agora? R$ 72 mil esse Golf. Vem a negociar, porque vai sair o preço que você quer, na condição que você quer. Pode vir trazer o seu seminovo, porque vai sair negócio. Olha, gente, é a Ferrari, tem Jaguar, tem aqueles carros maravilhosos. Agora, vamos falar, o que nós vamos falar? Vamos falar desse áudio aqui, você vai falar de qual? Bom, vamos agora lá, pra mostrar os outros carros, vamos mostrar os outros carros. Vamos fechar aqui a porta, pra fazer esse barulhão da rua. Agora, olha, aqui é o showroom interno, você está vendo carros maravilhosos, sempre em exposição. Aqui tem um giro muito grande, porque o Roberto não gosta de passar de uma semana pra outra com o meu carro. Aqui não perdemos negócio, você vem pra cá, temos a melhor taxa de financiamento, não tem pra ninguém. Aqui o negócio é você sair na hora com o carro no melhor preço, na melhor avaliação. Essa Mercedes está linda, hein? Mercedes blindada, Mercedes SF, todos os modelos. O exemplo aqui está, uma maréia SX2000, o carro ainda está com os plásticos dele. Olha, está com plástico no banco ainda, gente. Custava R$ 30 mil. Esse carro hoje eu faço R$ 28 mil e R$ 900. Vê se você acha esse preço. Todos os carros entram na troca, tem outros carros nossos, então são todos carros revisados e escolhidos a dedo pra entrar aqui. Vamos mandar essa BMW? É uma BMW 325 IA automática, top de linha. R$ 9,4. Olha esse carro, que qualidade, quem comprou esse carro aqui? Custava R$ 40 mil. R$ 40 mil é o preço de mercado desse carro. Aqui R$ 36 mil. Por R$ 36 mil você leva BMW? Eu preciso vender mesmo, aqui não tem conversa, aqui é pra vender. E aí, olha, você tem a Grand Cherokee, você tem a Hilux, tem vários modelos pra você. Vamos falar do Citroën? O Citroën, o Citroën GX Furio 9,7. O carro acabou de chegar agora, entrou na troca do Walden Nossa. Vamos mandar ele embora, por quanto? Esse carro pra R$ 13 mil e R$ 500. Gente, tá dado, esse preço tá dado. Agora a Hilux. Uma Toyota Hilux SW4, turbo diesel 3.0, com banco de couro, mais CD e o terceiro banco opcional que ela tem. Esse carro é o único dono, com todas as revisões feitas. Maravilhosa. Olha esse carro aí, tá R$ 61 mil, o preço de mercado, esse carro é R$ 65 mil. Tranquilamente, R$ 65 mil, olha, todos os veículos você pode vir aqui, porque você vai levar num super preço. E essa Cherokee 97? É uma grande Cherokee, limite 9,7 também. Olha a qualidade desse carro, novíssimo. Carro completo com tudo, todinha revisada com nossa garantia. Esse carro de R$ 52 mil, aqui na Solveículos, R$ 46 mil e R$ 900. Gente, é uma amostra, você não tem ideia do que é o Roberto Tecco. Solveículos Jardins, é aqui na Rua Gruelândia, 718 Esquina, com a Avenida 9 de Ju. Todo mundo conhece. Não tem, todo mundo conhece, só veio que o Jardins perguntou, todo mundo conhece. E o telefone pra gente? 30 51 48 00, vem pra cá porque não tem pra ninguém. Tem o seu negócio, estamos esperando.